Ora muito bem-vendos meus amigos aqui fala o Shinox e este é o... boa pergunta Qual é o episódio mesmo? Eu não sei, eu só sei que nós andamos atrás da... acho que foi de novo Já é a terceira vez que ela é raptada, talvez, ou mais Portanto eu espero uma grande recompensa quando chegar lá aos Estados Unidos e der a sua filha Ao seu pai, não é? Presidente dos Estados Unidos Ok, parece que... eu acho que os ovos já chocaram dentro do corpo da aspa e lá a plaga, não é? A gente não sabe, a gente só sabe que já foi feito em um ritual, não sei que tipo de ritual é esse Mas há alguma coisa deve ter a ver com o facto de ela estar próxima de se tornar uma... como aqueles todos que a gente tem morto, não é? Vamos assistir Dá-me uma boleia, bebê? Precisa de uma boleia, handsome? Sim Ok Eu já nem me recordava São 16 horas Nós estamos ainda nas 9 Mas também Depois aquilo é engraçado Porque diz-nos a média Diz-nos a pessoa que demorou mais tempo a terminar o jogo E diz-nos a pessoa que foi mais rápida Portanto a pessoa que demorou mais tempo a passar este jogo Demorou 29 horas Meu Deus, o que é que essa pessoa andou a fazer? A pessoa mais rápida demorou 5 horas ou o que é que foi Portanto, quando nós estamos já a repetir uma coisa Eu faço as coisas assim mais ou menos rápido É, eu acho que a gente vai terminar um bocadinho abaixo da média Mas é um bom site, ao longo do Covid Se querem saber quanto tempo demora um jogo a passar Se vocês pesquisam lá Dá-se bem Muito... Tenho alguns negócios para cuidar Vejo-te depois Mulher... 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 Por que é que foi tão um palhaço? Botei-te contra as roscas Eu não gosto de me dar a 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 dar, mas Salazar está morto Sim, parece assim Sáttler, porque não deixe-te de dar a dar a dar a Ashley para casa? Talvez... Talvez você esteja desilusionado com desconfidência Só porque você matou o meu subordinado pequeno tempo Sáttler, você é pequeno tempo Oh... Rive na minha caixa de tormento, meu amigo Ok... Isto foi uma espécie de... Ameaça O Leon já está a ficar muito a bebesse Já chegou numa fase com o próprio telefone aos vilões para dizer Olha lá, já matei o teu amigo Salazar E então? Não estás com medo? Mas vou entregar as aspas E saímos todos a ganhar E ele disse assim O quê? Tu mataste o meu assistente mais fraquinho? Ok... Nada de especial Portanto... E assim vai a conversa Muito bem... Chegamos aqui a uma espécie de zona hiper mega secreta base nuclear É onde está a aspas, né? Pelo menos... É o que tudo... Indica Vou tomar alguma precaução Porque isto está cheio de ganatos Se eu lembro-me Vamos saber para onde é que é mesmo Ok... Temos aqui então Um caminho que não leva a caminho nenhum Portanto... Vamos... Apenhar o que houver aqui para apanhar Hoje é segunda-feira Já vou ter ido trabalhar esta noite Tristeza... Porquê que eu não posso fazer isto na minha vida? Porquê? Eu adoro buscar jogos E trazer-vos... E trazer-vos... Estas histórias... Da... Da... Da minha forma Cada pessoa tem o seu jeito Um bocadinho... Um bocadinho... É Ash, véi? Claro que é Ash, véi! Esta voz é inconfundível Isto é uma lâmpada, meu É Ash, véi! Esperai... Help! Os ninjas... É assim... O ninja, antes de mais Tem sempre de partir a luz Onde ela está? Onde ela está? Olha... Eu só sei que esta... Esta palhaçada aqui Que vocês estão aqui a ver Isto vai tudo encher de bichos Eu não sei se é... Eu sei que isso vai acontecer Portanto... Onde ela está? É... Onde ela está? É... Onde ela está? Onde ela está? Amigos, como é que é? Aparecem... Aparecem só quando o Satan... Não é? Agarra-lo! Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Não dá! Onde ela está? Onde ela está? É direito Eu acho que isto aqui temos de ir em sniping moda-fucking mode. Ok, já disparaste tudo. Deixa-me agora ser eu. Aproxima-te amigo. Não, assim não dá. Assim não dá amigo, tem-se de aproximar. Acho que ele está a matar pessoal. Não, assim não dá. Ui, vem mais. Porque se ele... Oh, está-se extremo. Espera aí. Isto aqui já vale uma combinaçãozita. De ervas, ok. Procure o braço. Este cara é lindo. Ok. Oh, porra. Ui, eu assalto a peixe. Ui. Eu assalto por este lado. Afirmativo. Portanto, não é assim tão difícil. É, a Sniper está uma arma, desde o inicio eu vos falo sobre isso. Está uma arma mesmo muito boa. Temos muita munição também para ela. Aliás, a gente está ótimo neste preciso momento. Nós estamos muito bem equipados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apenas deixe-me de parar. Não! Não era para aqui? Oh crap! Onde é que são as escadas? Essa treta. Que era assim? Ui, estão aqui umas. Top! Ok. E a Magnum! Ótimo! Vocês não tem noção. Empieza a ressar! O que é isto? O que é que eles estão? Te vou matar! Mãe? Não! Quem é que está com esta voz? Opa! Até já chama-me de mãe. Já vale tudo. Oh mãe, anda cá. Dei, cuidado com a cabeça. Vem cá mãe que eu tenho saudade deste luxo. Pronto. Bom, a música parou. Rotate, ok. Bom, antes da gente fazer isto. Antes da gente fazer isto. Tenho a sensação que nós temos de assinar qualquer coisa. Portanto. Deixa estar isto para mais daqui nada. Eu tinha quase a certeza que havia aqui uma escadaria. E bem mais. Por aí amigos. Ah, era isto que eu tinha de assinar. Agora temos de canalizar este feixe de luz para acertar nisto aqui. Estão vendo? Ok pessoal. Deixem-me então vos contar aqui uma história. Sobre uma shotgun. Que tinha necessidade de acertar em 3 pessoas. Ok? Não sei se vocês já conhecem esta história. Ok. Ao primeiro acertavam só em duas. Depois acertavam num escudo. Porque ela fica as vezes. Ok? E depois era para as pernas. Uma cena. Interessante. Ok? É uma história. Vamos ver se vocês gostaram. Ok. Isto aqui pago. Não. É de jogo. Que bosta. Tenho quase a certeza que havia para aqui. Aham. Estão aqui as escadas. Eu ando à procura há 3.000 anos. Estão ok. Estão ok. Ok? E agora do outro lado tenho de transmitir. O... Feixe de luz. Espera a coisa. Eu tinha quase a certeza que havia uma forma. De subir ali para aquela pão. E tendo a ver. Tem lá uma porta. Portanto. Algo de estranho está acontecendo. Ok. E agora. Vamos então. Rodar este feixe. Ali. É um puzzle muito simples. E agora. Voila. Vamos por magia. Acena a ave. Jump down. Ah. Estão ali umas escadas. Sai aqui segredos. Não sei. Acho que a gente não tem um mapa desta zona. Mapa dos segredos. Agora vai sair daqui alguém. Não sei. Vai sair daqui. Nem. Não sei. Quer dizer. Opa. Euarbete. Opa. Eu não vou falar. Opa. Opa. É. Vamos lá. Opa. Opa. A CIDADE DE DEFINITO É uma diferença tipo brutal, as munições que se gastam utilizando uma tática e utilizando outra, é muito diferente. Sempre que a gente tiver tempo e segurança, sempre utilizar este tipo de táticas. Ah, palhaço! Eu tenho máscara? Não. Ok, eu tenho daqui. Vou utilizar esta mistura forte. Aumenta-me a... Ok, não. Estamos bem, estamos bem. Estamos muito bem. Bacana. Ok, eu sei que isto está cheio de ovos. Eu sinto! Não dá para... Não. Como é que a gente está de munição de sniper? Ok. Vamos deixar assim. Polgado. O que é gasto mais? Vamos lá. Acho que vamos levar. Não. Ahn, não. Não são aqueles primeiros zumbis, não é zumbis, é os giganatos. Não são aqueles zumbis ganados que nós encontramos na primeira parte. Muito mais fortes, muito mais resistentes. A gente continua a dar cartas. Eu lembro-me que havia aqui uma passagem qualquer, uma cena secreta, recorde-me. Eu lembro-me, recorde-me aqui de qualquer coisa. Nós fazíamos. Já não lembro-me aqui. Ah. Ok. Não é bem uma cena, tipo, muito complicada. Olha, um gatito. Nice. E estas pinturas aqui. Portanto, isto data de 1937. Uma altura histórica. mostrava-se uma plaga. Por aqui noär habilidade. Naofeito. O que é isso? A diferença é que é os baus que nós gastamos. Ui, um rocket, meu, tu estás doido?